Aê, velho e chavo desafiou, gola pra cá, do Rê-Bê-Bô! Vamos que vamos, certo? Vamos parar pra ver quem começa a... Aê, velho e chavo na voz de Rê-Bê, só vai começar esse round com o geral com a mão pra cima, sem maldade. E aí, velho e chavo na voz de Rê-Bê! Vem aqui, vem! Ei, geral! É isso, porra! Aê, João! É isso, porra! Matê a boca assim, né? Que eu tô ligado. O geral tem a força. Aê, ó! Tá fazendo academia. Tô копando! Vem! 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 Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Vem! 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 Mata esse cara na leste Mas cê sabia esse é o teste Presta atenção que o moleque Tá chegando pisando firme na tese Não vou mostrar o cara aqui É porque nós é ZO de Itapevi É diferente e eu vou mostrar Pra você passar por onde eu vim Tá ligado parceiro que eu faço Minha rima e o talento já tô improvisando Por onde você passou e tá andando Tô sobrevivendo faz mais de sete anos Sete manos, sete pecados declarados Sete vivências, sete recados Sete freestyles improvisados Sete freestyles improvisados Sete freestyles improvisados Você tá ligado que já tava avisado Essa divisa que foi escravizado Infelizmente ainda lembro do forte Mas cê tá ligado que o bagulho é muito novo Tá ligado que no baile é sete garrafas E a minha rima Ela é velha te deixa salva Na verdade mano enquanto tem sete sacrificados O rap e a família te salva Bota o beat que eu tô sentindo E a gente já tá baixo Mas não importa que eu sou salvação Que tá lá em cima mas eu vim de baixo Cê vem de baixo E eu acho que hoje cê entra no porta-mala Tem entrada pra caralho mas não Entrada pra perda que cê fala Tá ligado que o bagulho é louco Acabou a gratinha na rosa A tata bolou louco a pipoco é o rap BLC que incomoda É a entrada que eu sou de quebrada Mostrando que nela eu sou mais eficaz Nessa entrada eu não dou mancada Não é sem saída se eu olhar pra trás Essa levada meu mano lembro da raiz Pra mostrar que eu sou eficiente Pode ser logo a zona de entrada A zona de conflito com bom combatente Bom combatente? Só que de tanto olho pra trás cê andou e cê bateu de frente Mas cê tá ligado mano que o bagulho é louco Tô gente da minha gente Maloqueiro que pula telhado que nada de cabeça E tem gente Na verdade eu entrei de cabeça fazendo minha rima com a minha esperança É que eu bati de frente com a franvade A minha verdade que trouxe a mudança Essa levada meu mano Cê não entende sair da zona de conflito É que eu entendo essa zona de band Na onde a mensagem nem ganha mais grito Uh! Barulho pra esse round! Ae atenção a votação Barulho pra quem gostou das irmãs do BL Chavo É isso velho Barulho pra quem gostou das irmãs do Rê Uh! Barulho pra um a zero mas tudo que vai volta Quem terminou? Começa! A minha atenção máxima Zanarek Pra não deixar o Rê meu porra Cadê um salve no privado aí nos grupinhos Ajuda a nós a gente Aê esse bichinho de malaca hein Ave Maria Quem vai puxar? Hoje vai ser um mais malaco pra muxar Vejam vendo? Boa! 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 Mata esse cara na leste 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 Você tá ligado que eu faço minha rima Sou pela comunidade Eu não sou daquele que é pessoal Porque minha rima ela só prega a verdade Vé-lhe chato, vé-lhe chato Você não entende, pra mim não importa É que pra mim você é uma velha chave Só que minha rima é uma nova porta É uma nova porta, mas Minhas verdades ela nunca suporta, jai Se soporta não entender, mas vai pela janela de trás Você tá ligado, mano? É aquela que é presa em um alcatraz É aquela verdade que é a mesma Mas só que você nunca que traz Não, eu já trouxe E te mostrei a minha atitude Eu sou a porta da frente Que porta lá atrás Pra mim é só um canal do YouTube Você tá ligado, sem porta do fundo Posso me arrimar assim Você não entende que de porta em porta Eu mostrei o freestyle E aqui limitei o meu fim Limitou o seu fim Como se você veio a mim primeiro A batalha também é um canal de YouTube Só que você não ganha o dinheiro E infelizmente porque eu não posso citar uma referência Que é um canal Se você não entendeu É que você tá mal de todo o seu canal Você tá ligado que eu faço minha rima Você não entende Eu vim aqui pra interagir Eu posso ter até mal de dinheiro Mas ganhei pessoa pra poder me ouvir Essa é a levada, meu mano Você não entende, tô no movimento É porque a monetização traz coração E a minha mudança acontece por dentro Calma, Eduardo, parceiro Calma, respira, suave, meu irmão As pessoas que você ganhou pela internet Você já tinha ganhado lá no vagão Você não entendeu, assim, né? Visualização era só uma observação Só que você não entendeu Porque não bate um joinha Bateu com uma moeda no seu Eu já entendi A gente tá vivendo aqui na city da garoa Eu conheci essas pessoas E eu vi que elas não estavam à toa Porque elas entendem que o talento É uma voz que nem sempre é boa E elas só me escutaram Quando eu falei da vida de outra pessoa Eu falo de outra pessoa Numa boa não vou te julgar Até porque se você pode falar de outra pessoa Pra querer ajudar Mas infelizmente essa é a fita E esse que é o proceder As pessoas que você conheceram Não conhecem você Vamos pra votação, certo? Barulho pra quem gostou das imas de Aê, barulho pra quem gostou das imas de do rap Diferentemente, barulho pra as imas de BL Chavo Pra confirmar o do rap Esse membro do rap fala a próxima fase Barulho pra quem gostou das imas de do rap A humildade Segui de vocês aê, barulho pro moleque